Um bom dia Parada Modelo do Apimirim, Rio de Janeiro. Nós estamos aqui porque não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. Sim, a Palavra de Deus tem falado aos nossos corações. Nós temos ouvido a Palavra do Senhor, porque nela buscamos refúgio, porque nela buscamos o aprendizado e o conhecimento de Deus. E essa mesma Palavra que é a Bíblia, ela nos ensina sobre um grande amor, sobre o amor de Deus pelas nossas vidas. Sim, ela nos conta que somos pecadores, que todos pecaram e separados estão na glória de Deus. Mas essa Palavra fala também em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus amou a mim e a você tanto, que enviou Jesus, sim, para morrer na cruz pelos nossos pecados. E todo aquele que nem ele crê, não interessa, mas tem a vida eterna. É sobre isso que queremos falar para você, sobre a vida eterna. Porque essa vida aqui vai acabar um dia, porque é um dia que queremos para a eternidade. E precisamos decidir, precisamos fazer esse pedido ao Senhor. Porque sabemos que existe dois caminhos. O caminho que leva a vida eterna, meu Cristo, nos céus, no lugar de glória. Em que Jesus foi preparar, logo depois de sua morte. Jesus foi preparar esse lugar lindo, perfeito, para que pudéssemos morar com Ele. Ou, você pode escolher a perdição eterna. Você precisa compreender que a Palavra de Deus é a luz. A Palavra de Deus ilumina o nosso caminho e o nosso entendimento. Para que possamos, um dia, chegar ao Senhor. No momento em que você chegar a Deus. Porque hoje nós estamos com a maior parte de nossas igrejas fechadas, por conta da pandemia. Hoje, nós estamos aí preocupados com o vírus que apareceu. Mas podemos falar com Deus aqui, nesse momento, agora. Podemos falar com o Senhor no quarto, no banheiro, na cozinha. Aonde você estiver. Você pode falar com Jesus. No Espírito Santo de Deus, fala ao seu coração. Quando você decide conversar com Ele. Quando você decide e pede, Jesus. Eu quero ter a minha vida transformada. Eu quero Jesus em minha vida. Eu quero ser um cuidado. Eu não quero ser uma dessa pessoa que eu sou. Eu preciso, um dia, estar contigo na eternidade. Eu preciso ter essa alegria de te servir. De te buscar. De ler a Tua Palavra. De te louvar. De te exaltar. Eu preciso do Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. O meu Libertador. O Senhor da minha vida. Aquele que dirige os meus passos. A cada caminho. Aquele que eu pergunto. O Senhor é da Sua vontade? Que eu faça isso ou aquilo? Quando você recebe a Jesus como o Senhor e o Salvador de sua vida. Ele passa a ter controle sobre a sua vida. E você passa a ter uma alegria imensa ao servir a Jesus. Então, nesse momento, eu te convido a ter essa alegria. A pedir o Senhor que enche o seu coração de paz, de amor de Jesus. Vamos estar orando. E se você, aonde você está agora, quiser fazer essa oração conosco. Eu te convido a colocar a mão em seu coração. A ligar o seu pensamento a Jesus agora. E falar com Ele nesse momento. Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados. Reconheço que sou pecador. Reconheço que preciso do Senhor em minha vida. E te convido a morar em meu coração. Te peço perdão de tudo o que já pensei. De tudo o que já fiz. De tudo o que falei. Que desagradou a Sua vontade. Que deixou o Senhor Cristo. As minhas atitudes. Te peço perdão. E nesse momento, te convido a morar em meu coração. Porque sei que o Seu sangue derramado na cruz me lava, me purifica de todo o pecado. De tudo o que eu já tenha feito. O Seu sangue me purifica, me lava. E eu te peço, Jesus, venha habitar em minha vida. Que Seu Espírito Santo venha habitar e transformar tudo o que tem dentro de mim. Me dê força, Senhor. Para continuar a caminhar. Me dê força. Para continuar todos os dias te buscando, te servindo, te adorando e fazendo a Sua vontade. Senhor, nesse momento, eu me encontro com o coração partido. Eu me encontro triste por tantas coisas que já passei. Mas declaro que preciso do Senhor em minha vida. Declaro que preciso de mudança. Venha ao meu encontro, Senhor. Venha ao meu encontro e transforma tudo em mim. Eu te agradeço por esse dia. Por mais um dia de saúde. Mais um dia de vitória. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço porque o Senhor tem colocado os Seus anjos acampados ao redor daqueles que o temem e te buscam. Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém.